O Ursinho Pooh se tornou um monstro maligno e nesse jogo aqui a gente tem que escapar desse monstro assombroso, galera. Então pra você ver se a gente conseguiu escapar ou não, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final. Beleza, galera, acabaram de me mandar este link desse jogo que acabou de lançar no Roblox, tá? Pelo que eu entendi, é um jogo aonde parece que tem um Ursinho Pooh maligno dentro do Roblox. Eu vou reagir primeiro ao trailer do jogo pra gente ver qual é o tipo de jogo que a gente vai jogar, beleza? Então vamos começar aqui que o trailer é bem pequenininho, tem 28 segundos só, dá pra gente reagir antes da gente jogar o jogo de verdade, beleza? Beleza, é um carinha ali, ele começou, achou um livro, já achou um livro aqui, mano, já tem alguma coisa aqui pra gente. Minha nossa senhora, velho, meu Deus, mano, já apareceu o Ursinho Pooh. O Ursinho não, né, mano, o Monstro Pooh, velho. Que isso? Mano. Meu Deus. Olha o que fizeram com o Ursinho Pooh, galera, olha isso daqui. Meu Deus, mano, o que aconteceu com ele? Meu Deus, mano. Mano, esse jogo aqui, ele deve ser muito assustador, mano. Então bora lá, vamos ver como que vai ser esse jogo aqui, mano. Deixa eu já sair aqui, abrir aqui. Ó, esse daqui é o jogo que a gente vai jogar, tá? Chama Pooh, é do Wonderworks, alguma coisa assim, tá? E a gente vai ver como que é esse jogo aí, tá? Então já vamos dar play aqui pra gente começar o jogo desde o começo. Ó, é um jogo de terror, então já vamos aumentar o som aqui, porque se eu tomar susto, eu quero que vocês tomem também, beleza? Ó, aqui eu posso convidar players, é isso? Tá, eu acho que eu posso ligar a minha lanterna. Tá, ó, eu tô aqui. Ah, tá, eu posso chamar mais pessoas pra jogar comigo, beleza. Ó, eu posso ir no público ou eu posso entrar num servidor com outras pessoas, mano. Deixa uma galera entrar. Nossa, olha isso, mano. Que isso? Dá pra pegar... Mano, dá pra pegar... Meu Deus do céu, mano. Que jogo macabro é esse, galera? Meu Deus... Ó, tem uma roleta aqui, mano. Dá pra gente jogar nessa roleta aqui, mano? Zero spin, tá? Não dá, não sei o que é. Meu Deus do céu, mano. Tá, beleza. Vamos direto pro jogo? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou esperar aqui, ó, os quatro entrarem. E aí, ó, já tem 14 segundos ali. E eu já vou entrar no público. Aí, ó, alguém saiu, mano. Não, calma aí. Não, calma, calma. Pera, público. Pera. To join their party. Tá, eu vou fazer aqui assim, ó. Eu vou convidar todo mundo. E aí, alguém... Alguém entra... Aí, alguém entra aí, mano. Bora, vamos lá. Alguém vai... Alguém vai entrar na minha... Mano, eu vou chamar todo mundo. Alguém vai entrar no meu jogo. Aí, o Febatista. Ó, o Febatista! É o Febatista de verdade? Eu acho que é. Será que é o Febatista de verdade, mano? Não sei se é ele, galera. Não sei se é ele, mano. Pode ser um fake dele, velho. Bora. Agora eu vou dar join, mano. Porque a gente já vai direto... Eu acho que é um time, né, mano? Será que é isso? É isso? Mano, tá meio confuso esse jogo aqui, velho. Tá meio confuso. Tá, eu acho que tem timer. Quatro, três. Tem que esperar o timer acabar. Não entendi direito aí nesse jogo, não, mano. Como? Vamos teleportar pra dentro do jogo. Beleza, beleza. Meio difícil de... Meio difícil de entender como... Olha, capítulo 1. Vamos jogar dentro de... Capítulo 1. Vamos jogar dentro de um asilo. Tá, beleza. Deu load no map. Normal ou hard? Meu Deus do céu. Mano, vamos no normal. Que eu já tô com medo do hard. Depois a gente faz o outro vídeo jogando hard. Beleza? Você deve ser Christopher. Christopher? Eu não sou o Christopher. Meu Deus. Que isso, mano? Você vai gostar de ser tão caro. Eu só sei. Mano, mano. Eu sei. O que? Quem que é o Christopher, mano? Deixa eu aumentar mais o volume aqui. Control, tá. Shift, não. Tá. Como que eu faço aqui, mano? E... To go, true. Tá, beleza. Mano, calma aí. Tá. Ah, beleza. O que que eu fiz? Ah, eu tô marcando o negócio. Ah... Ixi. Calma aí. Já... Nossa. Já nasceu, galera. O já nasceu. Estou escutando o barulho dele. Meu Deus. Mano, que jogo tenebroso, mano. Dá pra correr? Nossa, o que que foi isso? O que que foi isso? Mano, sai, 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 sai. Sai da minha frente, velho. Mano. Oh, vocês me trancaram aqui, velho. Vocês me trancaram aqui, mano. Mano, eu tô escutando o barulho, velho. Eu tô escutando o barulho, galera. Vamos na moralzinha. Mano, a saída tá pra lá. Tem umas tábuas. Vamos por aqui, vamos por aqui. Mano, eu tô com muito medo de tomar susto, velho. Pula aqui. Nossa senhora. O que que o R faz? Ah, o cara tá com uma corda. Boa. O cara tá com uma corda. Mano, que jogo. O que que é isso aqui? Alguém pegou alguma coisa? Não. Edge, item, drain. Ó, aqui a gente precisa dar corda aqui, mano. Mano, a gente precisa dar corda aqui, mano. Quem tá com a corda, mano? Nossa, mano. Não dá pra pular. Não dá pra correr nesse jogo. Meu Deus do céu, mano. Vocês tão fechando a porta? Vai! Nossa senhora, mano. Aí, ele tá ali. 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 Nossa, mano. Sai daqui, velho. Sai daqui, bicho feio. Mano, eu preciso achar os itens, mano. Eu preciso achar. Nossa, um já foi pego, mano. Nossa, lá já... Nossa. Será que eu vou lá pra salvar ele, mano? Nossa, eu preciso pegar ele, mano. Nossa, ele tá vindo pro meu lado. Mano, eu preciso abrir, ó. Pra abrir aqui, eu preciso... Nossa, ele tá lá no andar de baixo, velho. Só acho que eu tô no andar de cima. Nossa, esse jogo é tenebroso, galera. O que é isso aqui? Tem alguém vindo pra cá, mano. Ih, aqui, ó. Tem até alguém. Nossa, mano. Pulei pro outro lado. Beleza. Aqui um item. Boa. Peguei uma corda. Boa. Nossa, mano do céu. Que susto. Eu tô postando a voz dele. Eu tô postando a voz dele. Nossa, como que eu vou descer lá pra colocar a corda agora, velho? Nossa, eu tenho... Mano, é muito difícil. Nossa, mano. Uma pessoa caiu. Nossa, uma pessoa caiu, mano. Deixa eu descer. Calma. Aí, Fê. Fê Batista aqui, mano. Bora. Eu tô com a corda aqui, mano. Eu tô com a corda. Eu não sei o que eu faço com a corda, mano. Pra onde você tá indo, velho? Vem pra cá, velho. Não é isso aqui lá pra baixo, eu acho. Vou descer aqui. Meu Deus do céu, mano. Que medo. Deixa eu abaixar um pouco. Não sei se tá muito alto. Eu acho que tá um pouco... Eu não sei se tava muito alto, velho. Calma. Pra cá não tem nada. Pra cá não tem nada, velho. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vou passar aqui pelo meio. Nossa senhora, mano. Eu odeio esse negócio. Cadê aquele negócio pra colocar o item no chão? Mano, aqui. Aqui. Cadê? Tinha alguma... Cadê, mano? Eu lembro que tinha alguma coisa que dava pra colocar o item no chão. Eu não sei onde... Nossa senhora, olha o tanto de item, mano. Nossa, mano. Vai ser impossível. Eu encontrei um item até agora só. Ah, mas eu acho que se a gente encontra um item, já era... Acho que a gente já escapa, mano. Pera aí. Deixa eu ir pro outro lado ali. Se a gente encontrar os dois itens... Ó, Magnet has been picked up. Alguém pegou o Magnet. Beleza. Aí, ele tá aqui! Corre, 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 corre. Meu Deus. Sai, sai. Nossa, mano. Ah, ele tá meio bugado ali, mano. Ele tá meio bugado. Aí, mano. Ele me viu, ele me viu. Nossa senhora. Cadê, mano? Cadê o lugar de colocar a corda? Nossa. Ó, a gente... Os dois tão aqui, mano. Você tá com... Mano, você tá com o negócio. Velho, você tá com o negócio. Ele tá com o imã e eu tô com a corda, mano. A gente só precisa achar o lugar pra escapar agora. Ah, é por aqui mesmo. Eu lembro que a gente passou por isso. Tô atrás de você, mano. Tô atrás de você, mano. Vai, 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 vai. Aqui. Cadê? Cadê o lugar onde coloca a corda, mano? Aqui. Boa. 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 E agora? Nós pegamos uma... Ixi, eu peguei uma chave amarela, mano. Nossa. Vai ser muito difícil escapar, mano. Tem que fazer tudo. Tá, a chave amarela eu coloco aqui. Boa. Coloquei a chave amarela. E agora? Mano, ainda falta tudo esse item. Meu Deus do céu, mano. Tá, bora procurar os itens lá fora, então, mano. Vai que eu tô atrás de você, mano. Tá, pra cá não tem nada. Cadê essas portas aqui, mano? Onde será que deve... Ó. Hum, não tem nada lá aí. Nossa. O que que é isso aqui, mano? Um vaso? Tem um vaso aqui no meio. Deixa eu subir aqui no andar de cima pra ver se tem alguma coisa. Meu Deus do céu, mano. Eu espero que o bicho não esteja aqui no andar de cima, mano. Gostou na voz dele, mano. Banheiro. Será que tem alguma coisa dentro do banheiro, mano? Não. Nossa, não tem nada, mano. Aqui foi onde eu encontrei a corda. Bora, 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 bora. Nossa, mano. Quanto bicho no chão. Calma, ele tá no andar de baixo. Ele não tá no andar de cima, eu acho. Nossa, que jogo tenso, galera. Meu Deus. Nossa senhora, mano. Esse negócio é horrível. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não. Sai, sai, sai. Nossa, pegou o cara. Nossa, fechei a porta na cara dele. Calma aí, seu bicho. Calma aí, seu bicho. Calma aí, seu bicho. Calma aí, seu bicho. Sai. Sai, 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 sai. Nossa, pulei. Pulei pro outro lado. Boa, 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 boa. Nossa, ele tá vindo atrás de mim. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre Corre que o bicho tá vindo Meu Deus do céu, mano Meu Deus, mano, quase ele me pegou, velho Quase ele me pegou, mano Nossa senhora, velho Mano, aqui, ó A gente precisa sair por aqui, mano Precisa ligar aquela Nossa, precisa ligar aquela Ah, não, mano Como que ele já tá aqui embaixo? Como que ele desceu, velho? Nossa, mano, tem que correr Sobe, 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 sobe Meu Deus do céu, sai, sai, sai Mano, sai Não, 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 não Vem pra cá, não Nossa senhora, mano, deixa eu vir pra cá, entrar aqui Nossa, a gente tem dois minutos só, mano Ele vai ganhar da gente, mano Eu não consigo encontrar os itens, velho Mano, eu precisava De um pé de cabra, velho Será que o pé de cabra não tá aqui? Nossa senhora, mano Ah, não, ele tá aqui dentro, mano Sai daqui, bicho Sai daqui, bicho Ó Nossa, sorte que ele é Tchau Puxa a porta Ele abriu, ele abriu, ele abriu Sai, 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 sai Nossa, ele tá vindo, mano Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Corre, corre, corre Corre, mano Corre, corre, corre Nossa senhora, mano Nossa, entrei num lugar errado Pula, 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 pula Pula Nossa Não Não Ai, nossa Nossa senhora Nossa senhora Que olé que eu dei nele, mano Que olé que eu... Mano, que isso, mano O Pebati só pegou um pedaço de queijo, velho Tá maluco Sai Sai daqui, bicho Mano, a gente não vai conseguir fugir, galera A gente não encontrou os itens que faltavam, mano Nossa, que jogo difícil, mano Nossa senhora, velho Que jogo difícil, galera Cadê? Mano, sai daqui, bicho Closed? Nossa, o Febatista caiu Calma, eu vou tentar salvar ele Nossa Calma, Fe Eu vou tentar te salvar, mano Calma, mano Eu vou tentar te salvar, velho Pera Tô indo aí Tô indo aí, mano Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Calma, não, 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 não Não, 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 não Sai, 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 sai Mano Como que eu salvo ele? Como que eu salvo ele, mano? Oxi Ah, o outro cara salvou, mano Boa, boa, boa Corre, corre Corre todo mundo pra cima, mano Ai, meu Deus Ele vai pegar nós Mano, 50 segundos Nossa, eu entrei no banheiro Calma, dá pra pular por aqui Dá pra pular Boa, boa, boa Será que os itens... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá maluco Eu quase fiz cocô nas calças Nossa senhora Boa, 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 mano Os dois pegaram... Aqui, ó Os dois pegaram a senha, mano Os dois pegaram a senha Vocês têm que descer agora, mano Vem, 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 vem Vem, vem aqui pra baixo, mano Nossa, mano Eles tinham que colocar... Nossa, mano Que bicho chato Mano, os dois estão com um post-it amarelo Era aqui, ó, mano Nossa, mano Era aqui, ó, mano Que eles tinham que... Não! Não acredito Não, mentira Ei, mentira Mentira Mano, mentira, velho Ah, não Eu fui quicado do jogo, mano Eu fui, tipo, quicado do jogo, mano Nada a ver, mano Nada a ver, mano Mano, que jogo da hora, galera Eu vou tentar gravar mais vezes Jogando esse jogo aqui Pra ver como que vai ser Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Se vocês assistiram até aqui Já deixaram seu like Aqui do lado Ficou mais dois de Roblox Vai lá, acho que eles estão bem legais Beleza? É isso, galera Obrigado Um beijo e tchau Falou!